Olá, meu nome é Maria Eugênia, eu vou ser professora de vocês nessa segunda aula sobre indicadores de saúde para monitoramento da promoção do autocuidado para usuários com diabetes. Os objetivos dessa atividade é conhecer os indicadores que podem ser utilizados pela equipe de atenção básica para estruturar o acompanhamento do impacto do autocuidado do paciente com diabetes na sua população a curto, médio e a longo prazo. Há consenso entre os profissionais que trabalham com atenção básica e com os próprios epidemiologistas que o planejamento das ações de saúde, bem como a avaliação do seu impacto, passa pelo conhecimento das condições de vida e de saúde dos diversos grupos populacionais que habitam os territórios. E de acordo com o desenvolvimento também das doenças, a gente tem que olhar um pouquinho da história natural dessas doenças, de como elas começam e como é que elas vão se desenvolvendo e os estágios em que elas têm. Em cima disso, a gente consegue identificar momentos e, consequentemente, situações que a gente pode avaliar as ações de saúde e, consequentemente, a gente pode ter uma noção de como o planejamento e a execução dessas ações de saúde estão ocorrendo. A pergunta que a gente se faz é, é necessário, então, monitorar as ações? Sim, a resposta correta é sim, é necessário a gente monitorar as ações. Mas como é que a gente faz isso? Quais os indicadores devem ser escolhidos para o monitoramento da promoção do autocuidado na equipe de saúde? A gente deve escolher os que são baseados em evidência, os que são definidos pelos gestores, aqueles que são da história natural da doença. Na verdade, a gente deve utilizar alguma coisa combinada disso. E o que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides é a utilização de alguns indicadores que vão fazer a combinação entre o baseado em evidência e a história natural da doença para que a gente possa definir bons indicadores para as ações que vocês vão escolher fazer. Indicadores de desfecho intermediário refletem mudanças biológicas na história natural da doença. Eles podem ser utilizados para acompanhar os resultados a curto e médio prazo desses programas de prevenção. Os indicadores de qualidade de estrutura e processo são destinados a garantir a qualidade interna de um processo e podem ser usados como um checklist no planejamento e realização de um programa de prevenção. E eles, portanto, permitem comparações entre diferentes programas e também entre diferentes prestadores de cuidado, de saúde que estão realizando essas atividades. Na flecha em azul, a gente tem o que seria a história natural do diabetes. Então, eu teria uma pessoa normal, uma pessoa com pré-diabetes, ou seja, quem que é diabetes ainda não se manifestou com os seus sinais e sintomas, o diabetes diagnosticado, o paciente com diabetes, suas complicações e incapacidades até chegar à morte. Dentro das incapacidades, a doença cardiovascular, algumas amputações, a cegueira e as doenças renais. Então, se a gente pensar nisso e a gente dividir em alguns aspectos, populações específicas que a gente pode estar atuando quando a gente está pensando no autocuidado e até na prevenção do diabetes, na flecha em verde, a gente tem a base populacional, ou seja, toda a população de uma área em que uma unidade de saúde da família atua. Então, nessa população em geral, existem pessoas que têm características que podem vir a desenvolver diabetes, outras não. Mas existem ações de saúde que a gente pode estar realizando que pode beneficiar todo mundo, aqueles que podem vir a desenvolver e não. Por exemplo, diminuir o número de calorias de ingesta diária. Com exceção daquelas pessoas que têm baixo peso, as demais podem se beneficiar com isso. O aumento da atividade física, isso também é uma característica, também é um hábito de vida saudável que pode beneficiar todo mundo e que pode vir a prevenir diabetes. Na flecha em lilás, a gente tem a população de alto risco, mas que ainda sem a diabetes manifestada. Então, seria no pré-diabetes, ou seja, sejam populações em que a gente tem que atuar de uma forma mais direta. E em laranja, a população de alto risco, indivíduos de alto risco com diabetes já diagnosticada e que precisariam de uma atuação mais específica. É nesse caso que a gente está trabalhando a questão do autocuidado do paciente com diabetes, ou seja, é para reduzir as complicações e as incapacidades. Naquele primeiro grupo que a gente falou da flecha verde, a gente vai falar em fatores de risco, inatividade, obesidade. Como é que a gente mede isso em termos de prevenção? Atividade física e alimentação. Nesse caso seria, por exemplo, a gente medir o número, o percentual de indivíduos que participam das atividades de promoção de saúde. Por exemplo, um grupo de caminhada, um grupo de orientação de alimentação saudável. Então, isso faz com que eu tenha uma medida, um indicador da ação que eu estou realizando. Quando a gente vai para o grupo em que a gente tem que pensar no paciente com diabetes, que a gente tem que fazer algumas ações em que são necessárias as medidas de características específicas relacionadas a ações que a gente já viu ao longo de todo esse curso. Então, por exemplo, o exame dos pés, o autocontrole da glicemia, o exame de fundo de olho que deve ser executado por um profissional de saúde. E são práticas que vão, na verdade, ser práticas preventivas das complicações e das incapacidades que um paciente diabético pode vir a desenvolver. Então, se eu for ver o número, o percentual de indivíduos, o número de indivíduos que realizaram o exame de fundo de olho sobre o total de pacientes que têm diabético dentro da minha população, da minha unidade de saúde, eu estou tendo um indicador de ação preventiva que eu vou estar realizando. No caso de um paciente diabético, a ação preventiva devia ter uma complicação, por exemplo, como cegueira. No caso do exame dos pés, eu posso estar tendo uma avaliação e ter um indicador que seria o percentual de indivíduos que realizaram o exame dos pés sobre o total de indivíduos que têm diabetes. E isso também vai ser um indicador que pode ser importante para eu ver quantos tinham realizado antes de iniciar a ação de autocuidado e quantos começaram a realizar essa mesma ação de monitoramento após a minha intervenção de estímulo do autocuidado desse paciente. Fatores de risco para complicação que pode ocorrer com os pacientes que têm diabetes. Então, por exemplo, o paciente tabagista que tem diabetes ou que tem pressão alta não controlada ou que está com o controle glicêmico inadequado ou que tem hiperlipidemia, aumento do colesterol. É muito importante que esses pacientes façam medidas de controle e que procurem, a gente consiga trabalhar e consiga executar algumas das ações que a gente trabalhou durante o curso. Então, eu vou tentar fazer com que esse paciente que é tabagista deixe de fumar. Eu vou tentar que esse paciente que tem pressão arterial alterada, não controlada que ele comece a tomar sua medicação e que comece a controlar melhor a sua pressão. Então, o paciente que tem controle de glicemia inalterado, eu vou tentar ver que ele tome a sua medicação e que ele faça controle glicêmico. Então, todas essas ações, elas vão gerar indicadores. No caso, nesse caso, eu vou poder medir, por exemplo, o número de pacientes com glicemia controlada no período X. Por exemplo, maio de 2013. E eu posso comparar essa mesma ação com os pacientes de maio de 2012 e ver se houve um aumento de controle de glicemia controlada de um ano para outro após eu ter feito a intervenção. Eu posso fazer essa medida agora, por exemplo, em setembro, outubro, e aí vou fazer essa mesma medida daqui a um ano, depois de ter feito a intervenção, para ver se eu consegui aumentar o número de pacientes que tinham a glicemia controlada. Isso faz com que eu consiga perceber uma melhora nesse indicador, ou seja, os pacientes aumentaram a percepção e a necessidade de controle da glicemia e conseguiram alcançar essa meta. E isso fez com que as ações que eu sugeri, as ações que eu executei dentro da minha unidade de saúde fizessem com que eu alcançasse essa meta, que era reduzir esse indicador. Então, a medida desse indicador é importante que a gente coloque dentro do planejamento, a priori, ou seja, antes de iniciar as ações, a gente tem que saber qual é o indicador que a gente vai usar para poder medir aquela ação. Eu também posso utilizar alguns outros tipos de indicadores, por exemplo, do estado de saúde. Eu posso ver se esse paciente tem uma limitação funcional, se ele tem uma... a questão da qualidade de vida dele. Então, eu posso medir também, por exemplo, o número de pacientes que evoluíram para a doença renal crônica nesse período e ver se está em comparação com outra unidade de saúde que não está fazendo ações de melhoria e ampliação do autocuidado do paciente diabético. se os meus indicadores, se as minhas metas, se os meus números são melhores ou são semelhantes ou são piores do que aquela unidade. Então, em cima disso, a gente consegue fazer medidas, consegue fazer comparações e consegue fazer um acompanhamento das ações que a gente planejou e está executando. Dessa forma, a gente consegue observar que em cada momento da doença, eu consigo perceber indicadores que possam medir as ações que eu vou estar fazendo com esse paciente com diabetes em cada um desses momentos e em cada uma dessas ações. Se é a promoção da atividade física, bom, eu tenho uma medida específica para a medida de prevenção. Se há uma questão de prática preventiva no paciente que já está com diabetes e que tem uma complicação ou que ainda não tem a complicação, mas é que eu quero evitar essa complicação, eu posso fazer a medida. Se esse paciente tem um fator de risco para complicação e eu estou querendo investir no manejo dessa intervenção, desse fator de risco, também posso fazer a medida. Ou se eu estou querendo avaliar o estado de saúde que esse paciente. Existem, por exemplo, questionários que avaliam a qualidade de vida. Então, a unidade de saúde, a equipe da unidade pode definir que quer utilizar um dos questionários de qualidade de vida para avaliar a qualidade de vida deste paciente e, em cima disso, ver se esses pacientes com diabetes que estão fazendo esse acompanhamento mais aproximado dos profissionais de saúde para melhorar a qualidade da assistência deles na sua doença, estão melhorando a sua qualidade de vida. Então, eu faço essa ação neste momento, meço a qualidade de vida, começo a fazer as intervenções e acompanhar esse paciente mais de perto, estimulando que ele se cuide, estimulando que ele faça suas ações preventivas e aí, determinado tempo depois que eu já defini junto com a equipe, eu vou lá e meço de novo, utilizando o mesmo questionário. Isso faz com que eu tenha uma noção de um antes e de um depois. Isso faça com que eu tenha uma noção de que esse paciente melhorou a sua qualidade de vida de uma forma mesurável, com uma medida bem concreta e que eu possa mostrar até para esse paciente de que, olha, você melhorou a sua qualidade de vida, você conseguiu alcançar melhores metas e isso também serve de estímulo para o paciente. Quando ele começa a ver que as suas metas são alcançadas, que a sua qualidade de vida melhorou, que as suas coisas estão melhorando, que os seus indicadores, em termos até de saúde, por exemplo, a glicemia está mais controlada, a hemoglobina glicata está mais controlada, o pé não está com alterações, a sensibilidade não está diminuída. Então, uma série de coisas vai acabar contribuindo para que aumente a autoestima desse paciente, fazendo com que ele também se cuide de forma melhor. Aqui eu apresento alguns indicadores que vão dar um diagnóstico, por exemplo, que pode ser indicado de serem realizados quando se pensa de fazer o planejamento de intervenção do paciente com diabetes, quando a gente quer estimular o autocuidado. Então, por exemplo, aqui eu tenho a prevalência de usuários com diabetes, diabetes mellitus, proporção de usuários com diabetes mellitus em acompanhamento no ambulatorial, na minha unidade de saúde, proporção de usuários com diabetes mellitus que têm hemoglobina glicata avaliada, eu posso fazer e dividir isso aqui, por exemplo, com hemoglobina glicata normal, hemoglobina glicata alterada, eu posso medir o número médio de consultas para cada usuário com diabetes mellitus. Quantas consultas por ano esses pacientes realizam dentro da minha unidade de saúde. Aqui existem alguns indicadores que são utilizados para avaliar um resultado mais a longo prazo, ou seja, quando eu já estou na minha história da doença, na diabetes, mais a longo prazo, quando eu já estou tendo as consequências, as complicações dessa diabetes mellitus. Então, por exemplo, a taxa de internação por diabetes mellitus e as suas complicações. A taxa de internação por diabetes mellitus e as suas complicações na população adulta. Ele diz que eu posso ter diabetes mellitus em populações infantis. Taxa de amputações por diabetes mellitus. Taxa de mortalidade por diabetes mellitus e suas complicações. A taxa de mortalidade por diabetes mellitus e suas complicações na população adulta. Isso são taxas, indicadores, que podem me dar um grau de complicações, o grau de gravidade que a diabetes mellitus tem nesses pacientes que estão morando na minha área, ou, por exemplo, na minha cidade, ou na minha região. Aqui alguns exemplos, então, de indicadores que demonstram a efetividade das ações, como a de promoção de saúde. Então, aqui vamos ver por tempo, né? Então, a curto prazo, eu quero ver as ações a curto prazo. A redução do percentual de uso de medicamentos. Mas aqui a gente tem que ter um cuidado, porque a redução do percentual de uso de medicamentos, a gente tem que ter cuidado pelo seguinte fator. Pode acontecer um viés, um distrator, uma questão que é a seguinte, o paciente que não ingere medicamento, sobra remédio e ele não busca medicação dentro da unidade de saúde. Então, aparentemente, parece estar reduzindo o uso do medicamento, mas, na verdade, o paciente não está utilizando esse medicamento. Então, é a real utilização. Então, a redução do percentual tem que ter só esse cuidado quando for utilizado como indicador para medidas a curto prazo, da efetividade dessa ação de autocuidado. Adesão a programas de promoção de saúde para redução de fatores de risco, por exemplo, como o sedentarismo, o tabagismo, o alcoolismo e algumas outras coisas que podem prejudicar o próprio diabetes. Então, esses são indicadores que a gente pode estar utilizando para as ações de curto prazo. A médio prazo, a gente pode utilizar dois outros indicadores, que seriam, por exemplo, a redução de internações como causa o diabetes. Então, eu pego a população da minha área, da minha região, no local onde eu estou atuando e desenvolvendo o meu programa, e aí eu vou medir qual é a taxa de internação que existia anteriormente, nos outros anos, antes da intervenção que eu fiz, e vou medir e acompanhar como é que está acontecendo, qual é o caminho que essa taxa de internação por diabetes e pelas causas da diabetes, nas complicações da diabetes, está acontecendo. E a mesma coisa para a questão da redução da doença renal crônica, terminal, no caso do paciente que precisa de diálise, que é uma complicação das mais graves do diabetes mellitus, e isso faz com que a gente consiga bons resultados a médio prazo com essas ações adequadas de autocuidado. Quando a gente pensa em medir o resultado a mais longo prazo, aí eu já posso ter uma redução e uma medida da redução das amputações e da redução da mortalidade precoce por diabetes. Na mortalidade precoce, a gente diz essa questão mortalidade precoce porque existe uma expectativa de vida para o indivíduo e quando esse indivíduo, por causa da diabetes, por causa das complicações que a diabetes teve, pelo seu mau manejo, pelo seu mau acompanhamento, pela sua má adesão ao tratamento, ele acaba esse paciente morrendo antes da sua expectativa de vida. Então isso faz com que ele tenha uma morte precoce. E isso vai entrar então como um indicador que a gente pode estar utilizando, que é a longo prazo, que é a redução dessa mortalidade precoce no caso da diabetes. Quais as fontes de verificação dos indicadores de saúde para monitorar as ações de saúde? Então, de onde é que eu vou retirar essas informações? Bom, eu posso usar informações que eu posso retirar da própria unidade, ou seja, bem local, em que eu pego informações da unidade de saúde, dos bancos de dados locais e dos bancos de dados nacionais. A equipe pode utilizar as informações geradas pelo sistema, seja pelo cadastro do agente comunitário, do próprio mapa de atendimento, que são ferramentas em uso já há bastante tempo. Mas eu também posso acessar prontuário, eu posso fazer inquéritos na minha própria unidade de saúde, eu posso usar algumas fichas de controle. Então existe uma série de utilizações que a gente pode estar utilizando. No cadastro agora via ESUS, a gente teremos informações sobre tabagismo, abuso e dependência de álcool, abuso e dependência de outras drogas, algumas informações autorreferidas sobre diabetes, hipertensão, acidente vascular cerebral, infarto agudo miocárdio, doença cardíaca e renal. Também podemos utilizar, então, bancos de dados locais, como o CEAB, BIMAC e o ESUS, ou bancos de dados nacionais, DataSUS, a mesma coisa para os demais bancos citados. A ficha de atendimento de nível superior, a gente já vai ter o motivo da consulta também no ESUS, e pode ser também utilizado alguns outros dados, então, como peso e altura do usuário, solicitação e avaliação de exames, como hemoglobina glicada, ECG e colesterol, que vão estar nesses dados do ESUS. E também a realização de determinados procedimentos, como o próprio exame dos pés, a realização de curativos, eletrocardiograma e o próprio fundo de olho. Então, isso forma um banco de dados importante e que pode ser utilizado para formar esses indicadores e pode ir para ser fundamental para o monitoramento das ações que a equipe vai estar realizando em relação ao autocuidado dos pacientes com diabetes. O processo de monitoramento é dinâmico. É importante ressaltar que ele é cíclico e a gente deve sempre partir de uma avaliação para poder fazer um planejamento dessa ação e definir quais são as metas que a gente vai ter. E, em cima disso, a gente pode utilizar um indicador ou um conjunto desses. Em cima desse planejamento, a gente vai ter execução das ações e vai coletar informações para reavaliar esses indicadores e fazer um replanejamento das ações de uma redefinição das metas. E esse processo cíclico vai acontecendo, avaliação do indicador, planejamento das ações, execução da ação planejada, reavaliação do indicador e assim sucessivamente. Isso é um processo que deve ser feito por cada membro da equipe, mas também deve ser trazido para dentro da reunião de equipe para ser discutido entre todos os participantes, para que eles possam contribuir com ações e contribuir com comentários e, talvez, quando a gente fala no replanejamento, às vezes é importante a gente ter um olhar de fora também, porque nem sempre quando a gente está executando um plano de ação em saúde, a gente se apercebe de pequenas coisas que podem estar dificultando ou podem estar impedindo que esse plano deslanche. Recapitulando, então, o objetivo dessa aula era conhecer os indicadores que podem ser utilizados pela equipe para estruturar o acompanhamento do impacto do autocuidado do paciente com diabetes na população a curto, médio e longo prazo. E no próximo slide vocês têm acesso a uma série de referências que vocês podem utilizar para aprofundar mais esse conteúdo e até se aperceber de alguns indicadores e alguns formatos que possam servir de referência para vocês nesse processo de trabalho. Um bom trabalho para vocês e boa sorte nas ações que vocês vão estar realizando. Legenda Adriana Zanotto